A CIDADE NO BRASIL MAMIGU DEUS Mã vi fê o rejuí Mã vi fê o oubliei o coto Mã vi fê o boteu do coco Mã vi fê o soué Mã vi fê o boteu Mã vi fê o douze, baby Mã vi lové Mã vi boteu le slê Mã vi boteu le tou Karesteu nan zoteu joutan Mui vei nan te tou Aie, 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 aie Mã vi goûteu, bebe Goûteu Mã vi goûteu, bebe Mã vi goûteu, bebe Mã vi goûteu, bebe Mã vi manje chikletu Pan na wafu se pi ulim Mã vi o pam pou bicikletu Pou a pedale me pi ulim Mã vi wè o kablake de guido Mã vi wè o tou ne ti bebe Pou a ptete nan bi bom Mã vi o kablake de guido Pan na mam pe tache Pouton radio Mã vi mè yon tete mwen Pan na mam pe vire Pouton radio Mã vi mã vi fû Mã vi loko Mã vi pou na pre lambe Pou nfilme vè si foto Mã vi bansan pou se reu Nan mura Mã vi koko Mã vi po t Halfon radio Mã vi po ibacin Pou a pedale me fi Mã vi goûteu, bebe 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 Mã vi vété boa Boa Super vété coca Coca Eu vi todo o tempo para o Manco Franci Eu vi prejeu e pebreu sangue o sangue Eu vi capoteu, montei no lugar meu Eu vi velvacei em leve Eu vi piloteu, eu vi gagari A pt-lope está no canário Vem com a manchante, vou corrigor para o canário Eu vi down-load um baby, porque eu vou chargando megabyte Eu vi depozei até tudo o suco para não deslantar a parte Eu vi decou, vem com a fechera de poule Eu vi só basta imaginar, a manvi brangul Eu vi velvacei em leve Aie, 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 aie Manvi goteu, bebe 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 Manvi goteu, bebe